Próxima pergunta, vai! É... Da Isa Cristina Preciso de licença para monetizar meus covers no YouTube, Felipe? Licença para monetizar covers no YouTube Bom, em primeiro lugar Pra monetizar, sim, tu precisa e dificilmente tu vai conseguir licença pra monetizar Existem algumas parcerias, algumas condições na qual Metade da monetização é pra quem é o dono da música A outra metade é pra ti Raríssimos casos são assim E o YouTube tá cada vez entrando mais pesado nisso Então, assim, hoje em dia, se tu sobe uma música e não dá nem a permissão De tu monetizar Porque a música não é tua E aí tu tem que solicitar uma análise manual E aí eles vão ver se tem a possibilidade De qualquer forma, pra ti monetizar covers no YouTube hoje Tu precisa, sim, de autorização do compositor Dentro do YouTube, eu não lembro exatamente a aba Mas no painel da criação, na estúdio de criação Tu vai clicar na tua abinha ali, estúdio de criação Lá embaixo tem cada música Deixa eu entrar aqui Bom, depois eu entro Mas enfim, vai lá na bolinha lá Que tem a tua logo, né? Estúdio de criação E lá embaixo tem, tu pode colocar qualquer música Ele vai ter que falar se essa música lá tá habilitada Não tá, como é que funciona Grande parte das músicas não estão Alguma sim, a maioria não Mas tu precisa sim da autorização Boa E outra, fica a dica aqui Se tu é um artista iniciante Não monetiza, né? Não faz sentido tu ficar monetizando Um canal cover Pra correr esses riscos aí Enfim E o problema todo É... É que as pessoas Elas tentam já ganhar dinheiro Fazer dinheiro com o canal Desde cedo Cara, a primeira coisa Que tu precisa pensar É que o mais interessante No início É que as pessoas Ouçam a tua música E não necessariamente Que elas paguem por isso, né? Então às vezes tu pode Por causa da monetização Deixar de poder Postar um conteúdo Que seria interessante Pro teu canal Tu pode monetizar De outras formas Através do show Vendendo CD Se for o caso Tu pode Juntando audiência Que as pessoas Elas têm como Tu monetizar tua audiência De inúmeras formas Então o teu foco Tem que ser na audiência E não na monetização Vou te dar um exemplo Bem simples Só pra te fazer um cálculo E entender A gente tem Quase 2 milhões De visualizações No nosso canal do YouTube Nosso foco não é esse, tá? Mas quase 2 milhões E nós temos Em monetização do YouTube Eu acho que uns 850 dólares Que a gente recebeu Nesses dois anos Esse dinheiro A gente não usa Ele tá lá Nem tirei ainda Então se tu pensar Que tu precisa A cada milhão Tu vai conseguir levantar Mais ou menos Uns 400 dólares Mais ou menos Porque se teu conteúdo Ele bombar De uma hora pra outra Ele dá mais O custo do view Ele aumenta As pessoas O YouTube tem que pagar mais Por cada visualização Então se tu pensar Dessa forma Tu tem que fazer Muita visualização Pra efetivamente Conseguir viver do YouTube Se o teu foco aqui Tem que ser monetizado De outras formas Que não pela monetização Vai gerar uma experiência Maior pras pessoas Vai aumentar a gama De músicas Tu vai poder gravar Sem problema nenhum E vai fazer Com que tu tenha Alcance mais seguidores Mais rápido Tchau Tchau Tchau